A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem que se referia. Noi, o que a gente tem que se referia a comodidade, o que a gente tem que se referia a comodidade, e a comodidade com o FIFO, é que a gente tem que se referia de direito public. Poderam a gente. Poderam a gente. Poderam a gente. Exato. Desculpa-te-me, mas, porque eu não acho que não vou fazer o que é o que é o que é? Sim. Não vou fazer o que é a gente. Não é só por ter o que é, mas, não é só por ter que interesse. Mas se interessa o que eu não vou fazer. Sim, sim. Sim, sim. Existe interesse. Mas são facilidades, porque é o que é o que é a publicidade e a possibilidade de financiamento de budget. Exato. Aici, na parte da financiamento, e agora a segunda, a segunda semana, a ver que podem fazer o que é o que é o que é o que é o que? É o que é e o que é? O que é? É o que é o que é? O que é é o que é o que é? É. Sim, sim, sim. No, emigre. É, sim, sim, sim. O que é o de, sim, sim, sim. De moment, é. É. Éu, sim. É, sim, sim. É, sim. Eu, é, sim. Somos da unha deludit, e. É, nós temos a 정ória. Eu tenho dito a minha opinião hoje, a minha opinião, que hoje não se ocorre algo como uma reforma de financiamento, uma norma única de financiamento, uma modificação, a legislação, não podem ser problemas que amanhã e amanhã. E aí? Primeiro que cai, escutem-me, na sua principal financeira. Você vai dar seama a que esse desastre não se pode acontecer? Claro, claro. Primeiro, o que o senhor põe a pergunta para o que ele se chama para a questão da DNA ou não? Agora, agora, o que nós temos que fazer a questão da DNA. É o problema se não chegar a DNA. É, quando você tem a responsabilidade, você o aceitou. É isso. É isso. É isso. Você pode fazer uma imagem de que você pode deixar aqui e a perspectiva e a perspectiva. Eu acho que, eu não sei se não sei se se lhe para 5 terrenos com condições de autorização ou com condições que podemos criar nós. Se não existe... E assim, acesse. É essa. É um desâncete lá. Não é que Cluj tem 2 razões sem problemas para que se esteem não esteja mas, mas, porque! Eu acho que talvez o saibam, é um prazer. Não, 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 não. Tudo o que significa recuperação aqui, não importa o que está ficando o espaço novo, o que significa a água, o que significa a área, o que significa a área da área, é um coisa extraordinária, para fazer o que é, para combinar. Exato. Se parta de vocês privados, o que nós temos uma amenda de que nós temos uma amenda de que nós temos uma amenda de que nós temos uma amenda. Exato. E aí, depois, uma outra oportunidade, muito grande, do início do início do início do Brasil. Ok, diretamente. Ok, diretamente. Especialmente. 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 Da. F fingersum. . daos da A CID, a Aici? Manoca por mas? Não, aqui. A gente entra no encanto de nome, esse é um lugar de a cazarem de curto aqui em metod, a 2ª encanto. Toa a zona, a conhecemos para usar o de venezuela... Para queimale, Cacos colegi, cacos são 27, anóns têm? 8... 8, 8, é super lindo, ...Eu sou mais bem na sorte, estamos chegando aqui... ...o no escola é praticamente, mas a gente está em�, porque nós temos dois durante 15, 16 anos que estão rodadas... ...eus rodadas, acas a gente com la România... ...eu temos que... O que é isso? Se você põe a metitude de 100 mil pessoas? Você diz, o ano é supondo que é 하나, que fazemos uma reunião. Apenas que nós temos um um a regrاء, porque você já era um time de atendido. Olha onde nós moramos com... Os lugares onde estão descendo. O lugar onde estão passando a ternivelização, porque você não pode jogar em divisões. É um exemplo. Preparam-te de promovir. Você se levou com quem for... A gente não conseguiu, porque todo mundo... ...a sido mais bravo... ...a Tebis e na Osofe... ...a a gente tem as mais brava razão. Eu, bá... ...e o que é por toda a Bougaçóra? ...a educação. ...a gente não tem rosto de estímulo. 7 filhóra. É assim que era. 7 filhóra. ...e o mais bono. 7 filhóra. ...e o bumbum... ...e o bumbum... ...e o bumbum... ...a... ...a... ...e o bumbum... É de capítulo... O que é o que é? Não é um... Não é um... O que é um primeiro ano, um noto de 26 anos, que adicionei de mais muitas zonas, 2 ou 3 zonas para o centro. E a primeira coisa, nós, a capacidade de base, a base da caceteira, que a gente tem que se trata do que o diretor do que a gente tem que se trata de o centro de educação O que é o que é? Estran. 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 São Duisdpire secondesourages Estran. 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 É necessário. Todos os filhos que temos, 100 ou 100, se que estão com condições muito lunes, podem ser de frequência. Porque, por isso, nós tivemos muito jogadores de turma. Sim, nós tivemos de volei. A gente tem de volei, da Cristina Pânt. A equipe nacional de período a cem, foi formada aqui. Foi uma periola de volei, foi muito boa, porque tivemos de Lázar, que era o trezo do ciclo nacional. Nós não conseguimos soluções, porque eu não conseguimos, porque eu não conseguimos para o equipe de Liga 2, a Liga 2. Então, o equipe de Liga 2, é muito bem, e a equipe de Liga 2, e a que não chegam, e a escola. É muito legal. 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 Estão se viu desde o início. É muito legal. É muito legal. Asta é um de terrenos. Apenas a ver que são construídos, que são construídos, que são construídos, e são construídos, e são repartizados por clube de copil, se vê, se vê, a competição organizada. ... 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 A gente tem que estará no destino a gente, que é o que não sei, não sei, não sei. A gente tem que estará na sala de espor, onde vai amas, eu espero que eu não sei, porque eu não sei, não sei, não sei, não sei. A gente tem que estará no trâmido e outras possibilidades para os que vêm aqui, para a gente consumir. Então, além de os que consumam, nós, jogadores, 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 o empreendedor, e a gente vai fazer isso e vamos criar outras possibilidades para a criação do sistema porque se ocupa ONG-ul de uma administração pode obter as outras as outras por isso com as mais possibilidades nessa zona é mais melhor para o administrador o banheiro de notas é administrado por uma sociedade comercial essa é o problema se chamam de sala de sport se tornou a destino a maior concentração a população aqui aqui são cerca de 30 milímetros aqui são cerca de 30 milímetros a população a turma faz 10 minutos aqui é uma zona industrial onde está como disse a gente vai ter a gente e uma cidade a gente vai ter e uma zona e uma zona industrial e automat a gente vai ter a gente aqui não tem muita coisa a gente vai ter e isso vai ter E a lo que acontecem na terão, não se o ocupe mais. E o filho pode plegar no Bucuretto, mas quem é lá de Hague, praia o nome do que você pode não se despegue, mas que não vai agora aqui, quando vai para o Baciu, ou a zona popular, você vai estar aqui, vai para a cidade, ou não é? Es que aí você tem uma boa Municipal dosais, a fazinha, em seiões de saaltos, uma zona de turismo, baios parados, toda a região. A partir de lá, o que vai? É o problema, se não conseguem a essa base, às vezes, e não deslocamos em outras coisas... se passa... quando vem com interesse no mundo, e faz um não sei o que... E a gente põtida aqui, e então as coisas se vão se estrega com o ponto de vista de a gente. Se você vê se vê u se o solução e você acha que isso... Esse é o objetivo para o qual eu vim. Auzi sem de infraestrutura, não o vi, a base de transporte, E então eu quero ver que, no momento em que nos apucamos e colocamos projetos de financiamento, para ver se já está havido, como temos agora, a discussão de essa deschidência e de objetivos comuns. É uma deschidência, eu falo. Aici, na Turga, se queria fazer, mas... Eu, eu falo, constantemente... Esses são limitados, apestentados. Voidência este, e eles fazem efeitos bem de acas, chelteam, furam de lá sozinha de formação. Fazem e ele o que pode. Fereza, eu vă spun și acum, da, 682 milioane, cofinanțarea 10% a lei, astec de tine. N-o dai? Tu pode mais de mais, are cu un fotbalist, are o problema socială, familiară, că dacă nu ești tu ala care... Cine sunt? Că nu are ce. Din cauza ce trebuie să aștepți, că funcții din casă, funcții de rulaj, de priorități, și uite, așa se dê. Da. Ia ne iese bine de discurs astăzi, mâine, dacă ceva nu e, în regulă, primarul e de mine. Mai gânești tine vreo 30 de ani, așa că eu l-accept. Pună mâine, pună mâine mici într-onga, nu o să-i trec dintre reclamată. Păi mâine? Două? Unu, două. M-a făcut pauze, nu? Și pe partea asta, sau? Nu. Ai fost la antrenament? De câți ani jurși football? De 4. De câți ani? De câți ani? De câți ani? De câți ani. De câți ani? 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 M-a bucur și eu și, Doamne ajută să ne vedem sănătă. Și mulțumim! Mulțumim din toată inima. Dar să vă scrieți.